Hoje é domingo, dia 13. E aí, seu Zézio, o senhor é morador ali daquele bairro ali? Rapaz, eu... O senhor mora ali em cima, né? É, eu vou fazer que nem o Caipira, não tenho muito o que falar, não, filho. Só as imagens aqui, o senhor tá... Só isso aqui já deixa a gente sem graça. Quantos anos o senhor mora ali, naquele bairro? Sem graça, mora ali uns 15 anos. 15 anos que o senhor mora ali? 15 anos. O senhor já tinha visto esse lixão aqui assim? Nunca eu passei aqui, nunca. O senhor só via de longe? O senhor via de uma conversa, né? Certo. Era um lixão e tal, mas eu nunca tinha vindo aqui. E agora que o senhor entrou ali pelo mangue ali, onde o lixo invadiu o cemitério e o mangue ali, o senhor tá vendo essas imagens aqui? Qual o sentimento, seu Zézio? Eu já disse, rapaz, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. O negócio é fora de sério, é só o outro que conheça, mas não venha ver. E aí tem gente que sabe das coisas, mas não se mexe. A gente que é leigo em tudo, tem que ficar de lado, só isso. Muito obrigado.